Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar pra fazer isso. É bem simples. Basta clicar nesse botão vermelho e inscreva-se que está ao lado direito, embaixo desse vídeo. Em seguida vai aparecer um sininho e você clica nele e seleciona a palavra todas. Pronto, fácil assim, hein? Só não esquece de dar o seu like e deixar o seu comentário. Eita, como amor! Fagulhas, pontas e agulhas viram estrelas de São João Lavadas, sopes e chachadas, segura as pontas do meu coração Não faz na guerra magia, ninguém matava, ninguém morria Mas se enxeram com alegria, o que explodia era o amor Mas se enxeram com alegria, o que explodia era o amor Fagulhas, pontas e agulhas, brilham estrelas de São João Lavadas, sopes e chachados, segura as pontas do meu coração Mas se enxeram com alegria, ninguém matava, ninguém morria Mas se enxeram com alegria, o que explodia era o amor Mas se enxeram com alegria, o que explodia era o amor Arde aquela fogueira que me esquentava, vem de um tempo e eterno à noite Sempre a primeira festa no interior Arde aquela fogueira que me esquentava, vem de um tempo e eterno à noite Sempre a primeira festa no interior Arde aquela fogueira que me esquentava, vem de um tempo e eterno à noite Fagulhas, pontas e agulhas, brilham estrelas de São João Babados, sopes e chachados, segura as pontas do meu coração Com paz na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Mas se enxeram com alegria, o que explodia era o amor Mas se enxeram com alegria, o que explodia era o amor Arde aquela fogueira que me esquentava, vem de um tempo e eterno à noite Sempre a primeira festa no interior Arde aquela fogueira que me esquentava, vem de um tempo e eterno à noite Sempre a primeira festa no interior Eu quero banho e cheiro Eu quero banho e cheiro Eu quero boi de lua, eu quero navegar Eu quero uma menina que me ensine todo dia o valor do beabá O beabá dos seus olhos, moreno, bonito, da broca do louco O beabá das narinas do rei O beabá da Bahia, sangrando alegria, magia, magia e os filhos gigantes O beabá dos baianos, que charme bonito, pois santo que deu O beabá do senhor do bom fim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer O beabá do Brasil O beabá dos baianos, que charme bonito, pois santo que deu O beabá do senhor do bom fim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer O beabá do Brasil Eu quero banho e cheiro Eu quero banho de lua, eu quero navegar Eu quero uma menina que me ensine todo dia o valor do beabá O beabá dos seus olhos, moreno, bonito, da broca do louco O beabá das narinas do rei O beabá da Bahia, sangrando alegria, magia, magia e os filhos gigantes O beabá dos baianos, que charme bonito, pois santo que deu O beabá do senhor do bom fim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer O beabá do Brasil O beabá dos baianos, que charme bonito, pois santo que deu O beabá do senhor do bom fim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer O beabá do Brasil Eu quero banho e cheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar Eu quero uma menina que me ensine todo dia o valor do beabá Eu quero banheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar Eu quero uma menina que me ensine todo dia o valor do beabá O beabá dos seus olhos, moreno bonito da boca do rio O beabá das narinas do rei O beabá da Bahia, sangrando alegria, magia, magia E os filhos de Gandhi O beabá dos baianos, que charme bonito, foi santo que deu O beabá do senhor do bom fim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer O beabá do Brasil O beabá dos baianos, que charme bonito, foi santo que deu O beabá do senhor do bom fim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer O beabá do Brasil Equipe Imaginar Filmes, um beijo Eu quero bancheiro, eu quero ban de lua Eu quero navegar, Marcelo Eu quero uma menina que me ensine todo dia o valor do verba Eu quero bancheiro, eu quero ban de lua Eu quero navegar Eu quero uma menina que me ensine todo dia o valor do verba A preferida do meu amigo Marcelo Que é o som, querido, um beijo Acústico Imaginar E esse é o sucesso da banda Capital do Sol do nosso primeiro CD Essa é pra quem tem preconceito Se liga aí, meu filho Simbora! É sempre, é sempre, valeu, boi E nunca, nunca valeu a vaca Vamos acabar com preconceito A vaca tem o mesmo direito Vamos acabar com preconceito Vamos acabar com preconceito A vaca tem o mesmo direito Já tô cansada de tanto ouvir e berrar Valeu, boi, por todo lugar Isso é muita discriminação Valeu, boi, a vaca não vale não É sempre, é sempre, é sempre, valeu, boi E nunca, nunca valeu a vaca Vamos acabar com preconceito A vaca tem o mesmo direito A vaca tem o mesmo direito Vamos acabar com preconceito A vaca tem o mesmo direito Quando o amor bate com a gente no chão Nas aquejadas do nosso coração Valeu, boi, valeu a vaca e a paixão E caí na picha nos braços do meu peão Valeu, boi, valeu a vaca e a paixão E caí na picha nos braços do meu peão Ô, meu sanfoneiro fichel Você quer ser meu peão, meu filho? Então diga, valeu a vaca também Viu? Se mora, custe o que imaginar É sempre, é sempre, valeu, boi E nunca, nunca valeu a vaca Vamos acabar com preconceito A vaca tem o mesmo direito Vamos acabar com preconceito A vaca tem o mesmo direito Tá tô cansada de tanto ouvir e errar Valeu, boi, por tanto lugar Isso é muita discriminação Valeu, boi, a vaca não vale não É sempre, é sempre, valeu, boi E nunca, nunca valeu a vaca Vamos acabar com preconceito A vaca tem o mesmo direito Vamos acabar com preconceito A vaca tem o mesmo direito Quando o amor bate com a gente no chão Nas aquejadas do nosso coração Valeu, boi, valeu a vaca e a paixão E caí na picha nos braços do meu peão Valeu, boi, valeu a vaca e a paixão E caí na picha nos braços do meu peão É o melhor do Brasil É o melhor do Brasil Parabéns Marcelo Parabéns Kelson É o acústico imaginar Deixa a poeira subir Deixa a pinga zoar Vem se envolver nessa dança Hoje aqui ninguém se cansa de dançar nesse forró Deixa a poeira subir Deixa a pinga zoar Nesse chamego danado Tô picando ouro sado Coração bate sem dó Só dá nós dois O salão agarradinho Xenego bom Eu tô com o roçado no meu E a gente sai O salão escondidinho Vem de mansinho Vou roubando um beijo teu E aí o nosso sangue esquenta Queima igual pimenta Faz a gente acender E a gente fica a noite inteira Pensando besteira Até o sol nascer E aí o nosso sangue esquenta Queima igual pimenta Faz a gente acender E a gente fica a noite inteira Pensando besteira Até o sol nascer Deixa a poeira subir Deixa a pinga zoar Vem se envolver nessa dança Hoje aqui ninguém se cansa De dançar nesse bó Deixa a poeira subir Deixa a pinga zoar Nesse chamego danado Tô picando ouro sado Coração bate sem dó Só dá nós dois O salão agarradinho Xenego bom Eu tô com o roçado no meu E a gente sai O salão escondidinho Vem de mansinho Vou roubando um beijo teu E aí o nosso sangue esquenta Queima igual pimenta Faz a gente acender E a gente fica a noite inteira Pensando besteira Até o sol nascer E aí o nosso sangue esquenta Queima igual pimenta Faz a gente acender E a gente fica a noite inteira Pensando besteira Até o sol nascer E aí o nosso sangue esquenta Queima igual pimenta Faz a gente acender E a gente fica a noite inteira Pensando besteira Até o sol nascer E aí o nosso sangue esquenta Queima igual pimenta Faz a gente acender E a gente fica a noite inteira Pensando besteira Até o sol nascer E aí o nosso sangue esquenta O juvão é champonê Esse é o forró Mais bonito do Brasil Em homenagem ao meu querido Marcelo Venance Que eu sei que ele ama essa música Pra você Marcelo Por você faço tudo até vou buscar Uma estrela que cai no mar Pra enfeitar seu tesouro É você quem me leva a querer chegar O arco-íris que vai me dar O meu pote de ouro Pra você é que o meu coração quer falar Sem você meu cansaço só quer descansar Sem você minha vida é sem vida Tô de asa partida Não consigo voar De você eu espero o sol e o lua Sem você meu amor Sem bater quer entrar A você eu me dou de verdade Minha felicidade É poder te abraçar Eita coração apaixonar Uuuu 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 Se tudo até vou buscar Uuuu 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 Pra você é que o meu coração Quer falar Uuuu 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 Eita coração apaixonado Que lembrança Que saudade Que saudade Uuuu 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 De nós dois e esse safoneiro Esse é o acústico imaginar E o forró mastruz do leite Pra você matar a saudade Vem com a ladinha Quando chega a noite Vento bate no meu rosto Saudade vem Ouço o som do violão Cantando amor e paixão Todo mundo tem Ao longe vejo um passarinho A procura de seu ninho E de seu amor Ouço o casal de namorados Sorrindo apaixonados Com todo esplendor E eu olhando a lua No meu pedaço de solidão Sinto falta tua Pra alegrar meu coração E eu olhando a lua E eu olhando a lua No meu pedaço de solidão E eu olhando a lua Sinto falta tua E eu olhando a lua E eu olhando a lua E eu olhando a lua No meu pedaço de solidão E eu olhando a lua Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero e ninguém mais Esse é o acústico Imaginar Que prazer em isso Estar participando Desse projeto livre A minha alegria não vai mais parar Beijo tua Beijo tua boca Quero te abraçar Baila no meu baile Mas que emoção Gata que embala o meu coração Quero ser teu gato Me chama que eu vou Embolar na cama E fazer amor Você é a bomba do meu estopim Me faz um carinho Vem cuidar de mim Mas vem Vem Me dá um abraço Então vem Vem Quero ser teu gato Mas vem Vem Me dá um abraço Então vem Vem Quero ser teu gato A minha alegria não vai mais parar Beijo tua boca Quero te abraçar Baila no meu baile Mas que emoção Gata que embala o meu coração Quero ser teu gato Que chama que eu vou Embolar na cama E fazer amor Você é a bomba do meu estopim Me faz um carinho Vem cuidar de mim Mas vem Vem Me dá um abraço Então vem Vem Quero ser teu gato Mas vem Vem Me dá um abraço Então vem Vem Quero ser teu gato Puxo fora, Michel Puxo fora, Michel Aí sim Chega, Cheirosa Mas vem Vem Me dá um abraço Então vem Vem Quero ser teu gato Mas vem 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 Me dá um abraço Então vem Vem Quero ser teu gato Isso é acústico imagina Elige Raquel Simão Vem Vem Quantos aqui Quantos aqui ouvem Os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno Outros verão Outornos caindo secos do solo da minha mão Germinar Germinar entre cabeças Apontado Esplorando Apolhado no midog O medo da solidão Vem Venero meu companheiro Desenta no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor Meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Vai, seu pandeiro, machuca! Vem! Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno Outros verão Outornos caindo secos do solo da minha mão Germinar entre cabeças Apontado Esplorando Apolhado no midog O medo da solidão Venero meu companheiro Desenta no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um O vento sacode a cabeleira É quando o vento sacode a cabeleira Um olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira É quando o vento sacode a cabeleira É quando o vento sacode a cabeleira Um olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira METE CHAT! Aproveita, gente, que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a maia voa, vamos, gente, aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a maia voa, vamos, gente, aproveitar Que o resfolengo desse mole não é mole Todo mundo aqui se mole com o seu resfolengar E o sanfoneiro que não toca o resfolengo Quando faz o lengo-lengo, bota pra improvisar Tá pegando fogo dentro do sanfoneiro É bom demais E a coveia, acústico, imaginar É forró, é forró Aproveita, gente, que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a maia voa, vamos, gente, aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a maia voa, vamos, gente, aproveitar Que o resfolengo desse mole não é mole Todo mundo aqui se mole com o seu resfolengar E o sanfoneiro que não toca o resfolengo Quando faz o lengo-lengo, bota pra improvisar Oh, rapaz É bom demais o forrózinho desse Puxa, sanfoneiro que não toca o resfolengo Aproveita, gente, que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a maia voa, vamos, gente, aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a maia voa, vamos, gente, aproveitar Que o resfolengo desse mole não é mole Todo mundo aqui se mole com o seu resfolengar E o sanfoneiro que não toca o resfolengo Quando faz o lengo-lengo, bota pra improvisar É bom demais, é forró, é acústico, imagina Cunha Gouveia Oh, aproveita, gente, que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a maia voa, vamos, gente, aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a maia voa, vamos, gente, aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a maia voa, vamos, gente, aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a maia voa, vamos, gente, aproveitar E essa é sucesso da banda capital do sol Explode coração Vem, 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 vem Explode coração, nessa noite de fogueira, de balão Feita para consagrar nossa união Para sempre eu e você Esse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter É, quero o seu foneiro Lá dos cafundó Quem te pede serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Roubar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio quem falou E seu foneiro confirmou Confirmou, confirmou E nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Foi Santo Antônio quem falou Seu foneiro confirmou Confirmou, confirmou E nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Puxa! Simbora! Qualquer favor é dançar O corrozinho desse menino Aqui no acústico imaginar Eita! Explode coração Nessa noite de fogueira, de balão Feita para consagrar nossa união Para sempre, barrigeso Eu e você, meu votoso Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Eu quero seu foneiro Lá do safundó Vem de pé de serra Pra tocar porró Sentir o teu cheiro Cheiro sedutor Roubar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio quem falou Seu foneiro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Foi Santo Antônio quem falou São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor E foi Santo Antônio quem falou São Pedro confirmou Confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Foi Santo Antônio quem falou São Pedro confirmou Confirmou, confirmou E nessa noite tão linda E nessa noite tão linda Serias meu amor Alô, Cão Sulveras Marcelo Vocês são meus amores Acústico e marginal Melhor do Brasil Eita, forrozinho gostoso Se é acústico e marginal Vem Segura na sanfona, meu filho Vem, não me despreze, não se vá Quero você, amor Esteja onde for Vem, eu não queria te perder Vem, minha talenta, vim Preciso do teu carinho Vem, meu amor Vem, meu docinho Ouro real Do meu cofrinho Eu quero, quero, quero Você, você, você Não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá Vem cá Que eu tô Na fome pra te amar Eu quero, quero, quero Você, você, você Não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá Vem cá Que eu tô Na fome pra te amar Vem, não me despreze, não se vá Quero você, amor Quero você, amor Esteja onde for Vem, eu não queria te perder Vem, minha talenta, vem Preciso do teu carinho Vem, meu amor Vem, meu docinho Ouro real Ouro real Do meu cofrinho Eu quero, quero, quero Eu quero, quero, quero Você, você, você Não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá Vem cá Que eu tô Na fome pra te amar Eu quero, quero, quero Você, você, você Não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá Vem cá Que eu tô Na fome pra te amar Eu quero, quero, quero Você, você, você Não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá Vem cá Que eu tô Na fome pra te amar Eu quero, quero, quero Uh Pra cima Simbora de arrasta a pé, meu filho Com muito amor, com muito carinho pra você Vem Vamos lá 1, 2, 3, a cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 Vamos lá 1, 2, 3, a cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E o porró já começou Bote o disco Bote o disco de Luiz Chegue mais perto Pro meu abraço E vem Vamos esquentar, balançar, se mexer na seneira Queira dançar Nossa maneira prender Mãe da festa de nozeira Ralar, puxar a noite inteira Até o sol raiar Vamos lá 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 Vamos lá 1, 2, 3, a cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E o porró já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto Pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer na seneira Queira dançar Nossa maneira prender Vou ter festa de nozeira Ralar, puxar a noite inteira Até o sol raiar Puxar o seu bolet Opa Tá bem bonzinho Vamos lá 1, 2, 3, a cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 Vamos lá 1, 2, 3, a cheira 1, 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E o porró já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto Pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer na seneira Queira dançar Nossa maneira prender Vou ter festa de nozeira Ralar, puxar a noite inteira Até o sol raiar Uhuuu! Pra cima! Eita! Arrasta pé gostoso! É hoje! Uhuuu! Ei! Eita! Forró! Vai, meu sanfoneiro! Vai! La-ya la-la-la-la-la-la-ya Se a gente lembra só O amor que um dia a gente perdeu Saudade tá que assim é bom Para o cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com quem que se deseja rever Saudade, então se assim é bom Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai, quem dera voltar Pros braços do meu chão Saudade assim faz doer Me amaga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste ao chorar Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar O amor que um dia a gente perdeu Saudade, então se assim é bom O cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que um dia a gente quer ver Saudade, então se assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai, quem der a voltar Pros braços do meu chão Saudade assim faz doer E amarga que nem xinó Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar 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 Acosto que imaginar Bora, meus vini E swing bom Oh, 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 oh La, 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 la Ai, que meu coração Fico muito feliz com essa canção Sou forte mais, meu Eliane Cheira minha linda Arme a rede na varanda Que eu quero me deitar No balanço dessa rede Eu beijo, me mata a sede Até o dia clarear Arme a rede na varanda Que eu quero me deitar No balanço dessa rede Eu beijo, me mata a sede Até o dia clarear Minha paixão, meu coração Quero te dar Vem minha flor Que hoje eu quero te amar Você é meu Ninguém pode duvidar Não vou sofrer Pois dessa vez não vou chorar Arme a rede na varanda Que eu quero me deitar No balanço dessa rede Eu beijo, me mata a sede Até o dia clarear Arme a rede na varanda Que eu quero me deitar No balanço dessa rede Eu beijo, me mata a sede Até o dia clarear Arme a rede na varanda Que eu quero me deitar No balanço dessa rede Eu beijo, me mata a sede Até o dia clarear Arme a rede na varanda Que eu quero me deitar No balanço dessa rede Eu beijo, me mata a sede Até o dia clarear Minha paixão, meu coração Quero te dar Vem minha flor Que hoje eu quero te amar Você é meu Ninguém pode duvidar Não vou sofrer Mas dessa vez não vou chorar Arme a rede na varanda Que eu quero me deitar No balanço dessa rede Eu beijo, me mata a sede Até o dia clarear Arme a rede na varanda Que eu quero me deitar Que eu quero me deitar No balanço dessa rede Eu beijo, me mata a sede Até o dia clarear Vem, Kelson, vem dançar comigo Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, ainda fora que eu quero entrar Mas quem tá dentro não sai Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, ainda fora que eu quero entrar Mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, ainda fora que eu quero entrar Mas quem tá dentro não sai Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, ainda fora que eu quero entrar Mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar desse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, ainda fora que eu quero entrar Olha, ainda fora que eu quero entrar Mas quem tá dentro não sai Olha, ainda fora que eu quero entrar Mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar desse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sai É do Rei Simbora, gente! Bora pra cima, vai! Se até namorar! E olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo E olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo E foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava a se festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote e banhão no salão E no terreiro o seu olhar Incendiou meu coração E olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo E olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava a se festa Porque era noite de São João Porque era noite de São João A minha balão de cor rosa E Julia, meu amor Vê como ele tá lindo E olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo E olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Foi numa noite igual a essa E fume destes no coração O céu estava a se infestar Porque era noite de São João A minha balonjoa E chote baião no salão E no terreiro o seu olhar Incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Eita! Olha a chuva! Já não dá mais pra esconder Quando ela passa e faz tremer Arrepia a espinha Damatinha me dá, me dê Quer ver eu querer me dê? Quer ver eu querer me dê? Me dá, me dá, me dê Me dê, me dá, me dê Me dê, me dá, me dá, me dê Já não dá mais pra esconder Quando ela passa e faz tremer Arrepia a espinha Cantinha me dá, me dá, me dá, me dê Quer ver eu querer me dê? Pe ver eu querer me dê Me dá, me dá, me dê Vixi, tô de volta C.R. Fênix, voltou Segue a lenda O-hô Que Já não dá mais pra esconder Quando ela passa me faz tremer Arrepia Ai espinha, ai danadinha Me dá, me dê, quer ver o querer, me dê Me dá, me dá, me dê Me dá, quer ver o querer, me dê Ei, você quer ver o querer? Quer? Me dê, você vê Chama! Que é meu querer me dê, me dá, me dê Que é meu querer me dê, me dá, me dá, me dê Me dá, me dê, que é meu querer me dê, me dá, me dá, me dê Que é meu querer me dê, me dá, me dá, me dê Que é meu querer me dê, me dá, me dá, me dá, me dê Segura, Michel Essa aqui é boa demais Pra gente relembrar Acústico, imagina Assim, ó Assim dá pra ver que você ainda não me esqueceu E dizer por aí que a razão do teu som não sou Dá pra ver que a saudade tem sabor de limão Tanto amarga que tava no peito perro da paixão Quantas vezes pensei que pudesse também te esquecer Mas cá dentro de mim mora um anjo que ama você Dá pra ver desse jeito que de o céu e o chão Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Assim dá pra ver que você ainda não me esqueceu E dizer por aí que a razão do teu sono sou eu Dá pra ver que a saudade tem sabor de linho Tanta amarga que trava no peito o teor da paixão Tantas vezes pensei que pudesse também te esquecer Mas cá dentro de mim mora um anjo que ama você Dá pra ver desse jeito que entre o céu e o chão Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração, do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração, do meu coração Vem menino e desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração, do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração História que ainda ninguém contou Pra você que de repente perdeu um amor Quando olhei no seu olhar Vi em seus olhos Pra gente matar a saudade Uma sintonia perfeita sem medo de amar E a gente tem o prazer de olhar nos olhos da pessoa e dizer Se lembra coração Quanto eu te amo? Só tenho amor no coração Pra oferecer Sozinha no meu quarto A noite fria Muita gente se apaixona até hoje Essa é a nossa história de amor Foi tão gostoso quando a gente fez amor Pela primeira vez Com seus beijos, minha vida Admita que o seu amor também sou eu Me perdoe Se eu falei demais Essa aqui faz parte da história de muitos casais, né? Pra não errar de novo com você Mas falta coragem pra falar E se um beija-flor a sua porta invadir Esse amor é tão lindo que o mundo parece pequeno Sempre lembra, nunca esqueça Será? O meu corpo necessita o teu A música já vai terminar Lembra o teu gosto, teu jeito e teu olhar Um dia perto de você Quer fazer o finalzinho do? Tudo pra eu e você Acústico Imaginar Inscreva-se